O problema é nada. Isso vai só melhorar a imagem dele. Será? Como que você ia reagir se fosse com você? Eu? Não tô nem aí por que as pessoas pensam. Até você faz coisa escondida. É lá, hein, garoto. Seu Leonardo. Márcia. Como vai? Muito bem. Eu fui convidado pra uma reunião. É mensal. O Diego não tem feito nada demais, tem? Não, não. Ele até me pediu ajuda. Ajuda? Matemática e física. É que ele não foi muito bem numa prova de matemática surpresa que o professor passou e pediu pra eu ajudar. Fico feliz. É, ele é esforçado. Só que ele tem um problema. Ele não tem base, sabe? Nem sei como que ele passou de ano esse tempo todo. Sorte. Muita. Bom, mas agora com a sua ajuda ele vai conseguir, eu tenho certeza. E eu vou conseguir o quê, pai? Meus filhos. Que filhos, pai? Ele falou filhos. Não falou, Márcia? Eu falei filho, Diego. Você mais do que ninguém devia... Desculpa, desculpa. Será que isso é mesmo necessário? A gente tava conversando tão bem antes. Eu não ia dar uma bronca no Diego por causa de um mal entendido como esse. Tem certeza? Certeza tenho eu, seu Leonardo. O que exatamente? Que o Diego vai nos surpreender nos estudos. Que além de esforçado, ele também é teimoso, né, Diego? Ah, isso é verdade. Ela tem razão. Ele não sossega até dominar a matéria toda. Coitada da Márcia vai sofrer comigo. Mas vai valer a pena, né? Lógico. Eu fico feliz, meu filho. Bom, mas alguém pode me dizer onde fica essa reunião de pais e mestres? Bom, eu ouvi dizer que ia ser na cantina. Onde? É que a sala de reuniões tá em reforma. Mas pode ficar despreocupado que a cantina é muito confortável. Bom. Vamos? Vamos lá.